Hoje nós vamos falar de uma camisa de vida curta, mas muito curiosa. Olá pessoal do Manta Juventino, tudo bem? Estamos hoje trazendo uma camisa um pouco diferente, um pouco exótica também, e que o desenho dela, apesar de ousado, apesar de moderno, acabou não dando certo e foi substituído logo. Essa camisa aqui é uma camisa feita pela Joma, que não é a Joma espanhola, mas é uma Joma brasileira. A fábrica MR Sport, uma confecção de Osasco, ela tinha a licença da Joma, e então ela forneceu essa camisa para o Juventus em 2012. Na época o Juventus estava na série A3, e essa camisa aqui foi utilizada nas primeiras rodadas da A3, e ela tem os elementos bem diferentes que nós vamos ver aí. Então, a começar aqui, a gente vê que tem uns decorativos aqui, uns filetes dourados, né? O dourado também se repete na marca da fornecedora, e nas mangas aqui a gente vê que tem, inclusive, um recorte aqui triangular, dourado também, um dourado bem brilhante, não é aquele dourado fosco, é um dourado bem brilhante. Aqui embaixo está o logotipo da MR Sport fabricante, é um transfer aqui. O distintivo, ele tem a estrela aqui, é prateada, só faltava ser dourado também, né? O distintivo do Juventus, ele é um patch costurado aqui, é um patch até simples. Por dentro da gola também, olha só, tem dourado aqui também, tem aqui. Bom, o número também era dourado, a gente vê aqui. Essa fonte do número aqui, ela era a mesma do Corinthians de 2012, né? Da Nike. Bom, muitos elementos, muitos detalhes, mas o que deu de errado nessa camisa aqui? Bom, não é muito difícil perceber que a gola dela era um pouco grande demais, parecia um decote, né? E quando o jogador era puxado por outro, ou durante a ação do jogo, né? A gente vê que acontecia isso aqui, ou até mais, a camisa ficava totalmente fora aqui e parecia um decote de mulher, realmente, que eles tomaram a que caia praticamente, né? Exagerando um pouco. E isso se deve ao fato de que, nesse modelo que foi utilizado pela Joma, inspirado na camisa que a Puma fez para as seleções na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, ela tinha um recorte aqui que fazia que a camisa fosse assimétrica, né? Então, uma manga era uma manga tradicional, assim, reta, né? E a outra manga, a outra manga tinha esse outro desenho. Só que, aqui no encontro com a gola, a gola acabou ficando grande demais, sem elasticidade aqui, né? Então, ela ficou muito grande, muito aberta, e acabou sendo desconfortável para os jogadores. Muita gente criticou na época, e até fez com que a própria marca se pronunciasse, dizendo que reconhecia que o design não ficou como desejado, e que um novo produto ia ser desenvolvido, né? Isso foi dito na época até pela diretoria de marketing da MR Sport. Em razão disso, foi feita uma outra camisa, com a golinha branca, uma camisa mais tradicional, e que ficou bem mais bonita. Uma camisa que está no episódio 5, que se você não viu ainda, pode ver aqui. Nós já falamos sobre ela. Camisa que foi utilizada depois do resto da campanha do Juventus, uma campanha muito exitosa, que acabou com o acesso do Juventus, né? Para a série A2. E essa aqui que está aqui com a gente, número 7, foi utilizada pelo jogador Tiaguinho, né? O Tiago Elias, um jogador muito rápido aí, que sofria muitos pênaltis, que o Tony Maraial convertia depois. Foi uma jogada de ataque do Juventus que se repetiu muito, de muito sucesso, né? Então está aí essa camisa. É um modelo raro, utilizada por poucos jogos aí, se não me engano, 4, 5 jogos só. Também teve o modelo branco dela, que foi usado acho que uma ou duas vezes, só, se muito, né? E é isso. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se você gosta do nosso conteúdo, não deixe de curtir, comente também o que você achou, se você lembra dessa camisa, se você também concorda ou não concorda com as críticas que foram feitas, né? E é isso aí. Siga a gente nas redes sociais e nos acompanhe. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Obrigado.